É o produto da escolhia, amém? Que Deus abençoe os irmãos que têm vida de muito esforço, não sabe? Não sei se tem uma criança em casa, trata-se na vira casa do Senhor, amém? E conhecer a palavra do Senhor. Então, quando Deus abençoe a palavra, crie a Ele o costume de vir a casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos a ler a Bíblia, por favor, Zacarias capítulo 9. Glória a Bíblia, fé, comunicação, que um Deus amor, que um Deus irmão, é feliz quem crê na revelação. Sim, toda a Bíblia, toda a Bíblia é comunicação. E um Deus amor, que um Deus irmão, é feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Alegria capítulo 9, também o versículo 9, por favor. Amém. E depois vamos ler Mateus capítulo 21. Encontraram-nos a Bíblia 9, não? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. alegra-te muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém és que o teu rei virá a ti justo e salvador pobre e montado sobre o juvento sobre o asminho filho de juventa amém Mateus capítulo 21 meu Deus Senhor me ajuda a cumprir essa promessa que eu não posso passar dos 45 minutos olhem por mim meus irmãos porque está difícil Mateus capítulo 21 graças a Deus obrigado Senhor e quando se aproximar vou começar a conversar com o 1 por favor de Jerusalém e chegaram a Beth Bajé ao monte das oliveiras enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes ide a aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma juventa presa e um juventinho com ela desprendei-a e fazei e trazei-vos e se alguém vos dizer alguma coisa direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz dizei a filha de Sião és que o teu rei aí que vem manso e assentado sobre uma juventa e sobre um juventinho filho de animal de carga e indo os discípulos e fazendo como Jesus como Jesus lhe o dadar trouxeram a juventa e o juventinho e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-o assentar em cima e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho e a multidão que ia adiante e a miseria clamava dizendo Osana ao filho de Davi pedindo o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas vocês podem dizer amém amém e entrando ele em Jerusalém toda a cidade alvorossou dizendo quem é este e a multidão dizia este é Jesus o profeta do Cesaré da Galileia vamos entre as nossas cabeças para orar soberano Deus que adorou em seu e na terra Senhor Jesus Cristo aqui seja toda honra toda glória e todo louvor Senhor estamos aqui Senhor Jesus Cristo para ouvir a tua palavra papá estamos aqui para te adorar Senhor oh Deus amado e para ser um adorador cada vez mais excelente aqui papá Deus amado não é pelas nossas forças pai que seremos um adorador por excelência papá não é pela nossa capacidade Senhor mas é a cabeça tua palavra Senhor que nos purificará que nos elevará que nos transformará que nos posicionará sobre a tua vontade perfeita Senhor para sermos adoradores por excelência papá então meu Deus pai é espaziada no mundo que nos consumimos lá fora papá e torne-nos Senhor atentos para ouvir a tua palavra Senhor o nosso pai papá amado estamos lá aprendendo a força que não provém de ti Senhor todos perdem na oposição Senhor que seja neutralizado em nome de Jesus Deus papá oh Deus amado e que a tua palavra Senhor esteja gravada em nossos corações papá para tua honra e para tua glória em nome de Jesus Cristo aleluia amém graças a Deus vocês podem se acertar como vocês veem eu tenho um tempo e o meu tema dessa manhã é qual é a tração sobre a vontade amém meu Deus olha lá como dizem os parceres é eu torro um pouco ter confusão aqui mas as vezes trago muitas bruxuras e não leio nenhuma eu me atrapalho todo porque eu sou um bom pregador mas vocês me suportem um pouquinho amém porque eu quero falar qual é a tração sobre a montanha e desejo que vocês possam prestar atenção e creio do fundo do meu coração que vocês serão abençoados amém então o meu tema dessa manhã é qual é a tração sobre a montanha amém então irmãos nós leemos essa história aqui na bíblia no livro de mateus capítulo 21 que era o cumprimento de uma profecia dita por zacarias no livro de zacarias capítulo 9 versículo 9 e quando jesus entrou lá em jerusalém havia uma grande atração lá amém então irmãos eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora amém então irmãos se está no tempo onde nós vivemos e é um tempo de atração é nesse tempo que estamos a viver amém esse é realmente o tempo de atração vocês vejam no natural vocês vejam na humanidade existe muita atração como o diabo tem feito para atrair as pessoas para ele como o diabo tem feito para atrair o mundo todo para ele como o diabo tem feito para atrair os filhos de Deus para ele ele pega e pega uma publicidade do pneu irmão publicidade do pneu e mete uma mulher que tem sempre lá com uma roupa em decente tem poeta e mete um topo e depois a mulher mete a perna no pneu e te fala esse pneu é radial compra o melhor pneu mas o que é que o pneu tem a ver com a mulher lua é como é que o diabo tem feito as coisas o diabo tem tentado pegar e pensar de pegar as coisas só para poder atrair o povo para ele mesmo então é o que irmãos esse plano de atração do diabo não é um plano novo é um plano antigo amém esse plano começou no céu ele pegou lá no céu ele não estava satisfeito ele dá toda a honra toda a glória e todo o louvor para Deus eu quero dizer uma coisa irmão toda a honra toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor Jesus Cristo as pessoas querem levar a igreja dele e querem exaltar acima da cintura as pessoas querem pegar um profeta e querem lhe colocar acima da cintura as pessoas querem pegar um pastor deles e querem lhe colocar acima da cintura irmãos nós nunca podemos colocar ninguém acima da palavra de Deus nem mesmo Deus se colocou acima da sua palavra Deus é o mesmo para o seu pescado ele cumpriu toda a palavra e ele chegou e disse ninguém pode me dizer e me acusar do que eu não fiz que uma palavra estava prometido para mim o que é isso irmãos? Jesus ele sendo a palavra ele não podia discordar da palavra amém? nós podemos discordar um com o outro nós podemos ter pensamentos diferentes mas a palavra não pode mudar a palavra não me discorda escritura não compara escritura amém? mas as pessoas querem pegar e querem se atrair ele mesmo estamos no tempo da atração amém? hoje você vê como é que o mundo como é que o diabo vai fazer irmãos irmãos vocês observam o natural Deus fala através da natureza amém? Deus fala através do natural vocês vejam que eu percebi o que a Bíblia diz como só não é se morrer que se mostra no ocidente assim será a vida do filho do homem observa Deus está a mostrar a sua vida através da natureza amém? é o que eu estou a dizer? então se vocês vejam o mesmo aconteceu com as vidas do Senhor não só nas parâmetros de Jesus Cristo mas observa como é que era a vida do Senhor era através do seu dia amém? estão entendendo? então irmãos no seu dia mostra que ela começa como a virgem e termina como o leão amém? falando da primeira e da segunda vida de Cristo podem dizer amém? 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 o mesmo aconteceu lá no ano quando o Adão pegou Deus mostrou o natural e mostrou a plenização do homem amém? ele pegou um cordeiro e ele matou aquele cordeiro e quando o cordeiro jogou o sangue ele estava desenhando Jesus Almeida se fazendo cordeiro Deus Almeida se fazendo cobaia para morrer pelos nossos pecados vocês estão comendo meu amigo? amém! desculpa irmão está muito calor amém! obrigado então irmãos nós estamos no tempo da atração e o diabo tem feito tudo para atrair e o irmão Branco diz que o diabo ele como uma mulher pagã como uma mulher imoral ele atrai as pessoas atrai os homens ele destrói as pessoas destrói uma sociedade mais rápida do que muitos bares abertos não diz o verdade? amém! você pode vender 50 bares ali nessa rua mas se passar uma mulher imoral só os homens olharem para aquela mulher imoral só os homens sentirem uma atração por aquela mulher imoral já pegaram e a Bíblia diz o homem que olhar para uma mulher e desejar já pode pegar como ela agora observa neste livro Mateus capítulo 5 aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração já cometeu a vontade como ela amém! observa que o homem não pegou sozinho só de olhar para uma mulher imoral já pegou como ela amém! então o que o Deus tem feito ele tem levado as mulheres imorais o Deus tem que pegá-lo e ele também tem seus objetivos mas nesse tempo que está prevendo Deus também tem seus objetivos amém! e ele pega e levanta o nome de pagão e ele unge com o espírito do inferno e lhe mete a cartagem no futuro e quando lhe mete a cartagem no futuro sem fazer uma ordem de assinado todos os jovens vão fazer um corte de assinado vão meter uma mulher nenhuma pagã uma ilha semeja como qualquer mulher pagã sem ela pegar e meter um vestido curto apertado e as pernas saiam de todas as mulheres vão até começar no ginásio para também ter uma perna grande como aquela mulher pagã isso é o quê? é o diabo ele mesmo atraindo as pessoas para fazer uma coisa apagar é a imagem real do inferno amém! 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 então você observa hoje as pessoas que estão o diabo que tem feito ele pega o nome para a calça ele fazer meter uma calça que está chover assim e a meia está assim e uma meia cor de rosa com uma camisa cor de rosa e por um desse lado desse lado ele joga bem ouve na televisão um cantor que guardou desse lado aqui deixou o cabelo fui na rua pode deixou guardaram desse lado desse lado e deixaram o cabelo o diabo tem feito ele tem atraído as pessoas contra ele e hoje você vê na igreja também os cristãos hein! o pagão fez os cristãos os chamados de cristão é por esse motivo que o evangelho não avança irmão estamos a evitar muitas coisas do mundo estamos a querer seguir o mundo não sigam o mundo irmão a pena diz aquele que ama o mundo e as coisas do mundo o amor de Deus não está nele o amor de Deus não está em você porque aquele que ama a Deus guarda a sua palavra você ama a Deus o diabo tem feito irmãos o diabo tem trabalhado o diabo tem trabalhado muito hoje você veja irmãos uma publicidade na televisão você quer assistir o telejornal até às vezes me aborrece não assisto o telejornal às vezes fico aborrecido hoje eu não assisti publicidade do noticiário uma moça lá dar bebê cuca e fica sempre está com um homem bebe cuca mas isso é o que? o diabo ele tem feito ele tem conformado as pessoas ele tem atraído as pessoas hoje a televisão se tornou uma porta aberta para o inferno em cada lado se tornou uma porta aberta para o inferno em cada família tem destruído os lados hoje você veja os pequeninos como eles têm falado com os pais sem educação porque apertar na televisão no quadro da pizza todas as coisas erradas e os pais eles pretendem que os filhos vejam essas coisas a tração do diabo mas a vida ali educa o teu filho no caminho do senhor e até o velho chegará e não te desviará pai escuta com a visão não deixe o teu filho ouvir aquelas besteiras ali aquelas coisas erradas aquelas fundidas ali porque lá já deixa o neve o neve na tem feito isso tudo bem? feitiço do mal o que é isso? feitiço do bem? feitiço do mal? hum? o que é essa atração? é a atração do inferno para nossas vidas que tem entrado nos lares que tem entrado nas casas tem entrado em cada lado tem destruído cada lado a televisão tem destruído cada lado tem destruído cada casa e outros pais já não tem mais filhos para dizer não para o filho porque na televisão não vai falar que isso aqui vai causar um problema para o ciclo vai traumatizar o filho ou traumatizar qualquer a bíblia ainda é real irmãos e a bíblia diz o pai que pôr não avalha o filho é que Deus ganha amém 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 ou as mulheres em vez de ignorar o vento e a bíblia vai ali naquela escola sem a palavra de Deus quando voltou à grávida é a culpa é tua amém para que você não dá a palavra no teu filho amém é a palavra irmão que vai lhe fazer se desviar de todo o caminho errado da felice guardei a palavra do meu coração para não pegar contra ti amém irmãos o que que os filhos têm guardado estão vendo uma criança doze aves um telemóvel recente quem não botava pornografia isso é brincadeira então porque a ciência dá a palavra dentro da telemóvel você dá mas quando a bíblia fala que você ninguém educou a tua filha com a palavra não tens tempo amém hoje estamos a seguir mais o mundo estamos a ser atraídos pelo mundo não sei se vou mudar o teu tema mas não é muita atração para ganhar hoje outros que estão que muita atração para ganhar nós não queremos atração os pagães nós não precisamos do mundo irmãos nós não precisamos das minhas coisas heróias eu estou feliz com Jesus eu não preciso do mundo irmãos hoje nós estamos a querer procurar o meio termo entre o mundo e a palavra estamos a querer procurar o meio termo entre Jesus e a treva luz e treva elas não se misturam luz e treva elas não se misturam mas nós queremos queremos imitar uma voz bem se as mulheres do mundo estão a ter por ser cor de rosa por ser cor de amarelo por ser cor de vermelho eu também vou entender não é errado a Bíblia do Mundo diz está a fazer porque é uma mulher pagã por frente está a perceber o mundo está a querer se atrair com as coisas mundanas com as coisas pagãs outras pessoas não tem mais fervor na palavra não tem mais motivação em viver na palavra de Deus não tem mais a alegria da salvação estão com o mundo muito de miseráveis eles vão para o culto ouvem a pregação como se tivesse a venda em um jornal tipo está a ver dentro do Bartolomeu isso é uma brincadeira irmãos nós estamos na casa do Senhor está felizes alegrem quando vem a espera vamos na casa do Senhor algumas pessoas vêm por uma pregação algumas vêm porque vão disparar mal ali atrás pensando em ir vamos me falar mal os irmãos vão me perguntar porque eu nunca mais mostro tinha uma motivação de ouvir a palavra tinha uma motivação irmão e o que é isso? onde nós vamos em pará estamos a ser atraídos dia por dia com as coisas pagais mas quero te confiar irmão venha para a palavra de Deus deixa que Deus com sua influência te atraia para o seu reino vocês podem dizer amém? amém então irmãos não vamos nos atrair com as coisas do mundo não vamos ficar nessas coisas pagãs nessas coisas mundanas vamos ficar exatamente na palavra de Deus não saia da palavra não deslouca-se da palavra permaneça sempre na palavra porque é a palavra que não aproveita e determina Deus disse para Jesus não te apagues da tua boca o livro desta lei tem que cuidar e meditar nela tem que cuidar do que devemos fazer mas hoje as pessoas não querem o livro desta lei porque elas não querem ter cuidado no que que vão fazer elas não querem o livro desta lei elas não querem mais isso porque eles já tem um professor aí na rua que vai desistir do que que vai fazer já tem uma amiga pagã muito influente que se meteu um bacão já namorou já entrou na felicidade então vai ensinar o que é namorar o que é relacionamento já não querem mais a palavra de Deus é um paganismo autêntico hoje as pessoas hoje querem mais atrasões pagãs querem mais atrasões mundanas não querem mais a palavra de Deus porque tem um homem mundão ali um homem pagão ali que já namorou cinco vezes que o meu conceito de mulher é que vai ensinar para você a reação da mulher vai gostar assim daquela forma o que está a fazer hoje irmãos como a sociedade está como os cristãos estão eles estão doentes estão doentes mas irmãos vamos voltar para a palavra vamos voltar para a palavra vamos voltar para a palavra de Deus vamos voltar para a palavra de Deus não vamos aí seguir essas atrasões mundais não vamos seguir essas coisas irmãos veja como é que o que vai atrapalhar tudo melhor é matar roubar e destruir é tudo e cuidar por que e você presta atenção ao diabo presta atenção nas coisas pagadas presta atenção nas coisas mundanas nas coisas erradas irmão você está felonho eu estou vendo a frente escuta com atenção eu não sei se consegue fique com a palavra se for para ficar antisocial seja antisocial em nome de Jesus Cristo nós queremos viver a palavra estão entendendo o que eu estou a dizer irmãos eu quero vos dizer em nome de Jesus Cristo da pouca estrada que eu tenho ido dos tabernáculos que eu tenho viajado que eu tenho visitado e onde eu encontrei o conformismo tem que entrar no dia após dia o conformismo o pecado tem que entrar no dia após dia hoje você vê muitos tabernáculos eles namoram se prostituem você vê as mulheres hoje com salto exaltos acascavelando-se ali hoje você veja como é que elas estão ficam tão atraentes roupas apertadas e se falam são cristais estão seguindo as atrações mundais as atrações pagais hoje não querem mais a palavra de Deus eles querem criar uma mistura um meio interno entre a palavra de Deus e as coisas mundanas e isso irmãos está ali na nossa porta quando você fala alguma coisa que é contra a vida de alguém parece que há uns cada no outro lado nós estamos no tempo da atração e o diabo tem ungido seus filhos Deus também tem que ungir seus filhos vocês têm isso? vocês têm isso? amém? então irmãos essa escritura que nós lemos é uma escritura um cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 9 versículo 9 onde Jesus Cristo ele chegou e disse quero que vocês prestem atenção então entendem o que eu dizer? amém graças a Deus Jesus Cristo ele chegou e disse para Pedro e os discípulos olha forte e aquele certo lugar e tira para encontrar uma jumenta amarrada e também um jumentinho trazem-nos que se nos perguntarem para que isso diz um mestre precisa um mestre mandou observem essa fé meus irmãos não precisa dar essa fé ou é quando você aconselha alguém quando você prega para alguém quando você paga a palavra para alguém as pessoas não querem mais essa fé da obediência as pessoas não querem mais a obediência eles querem procurar o meio termo entre o conselho entre a palavra de Deus e aquilo que eles acham que é melhor para eles irmãos não vamos procurar o meio termo entre a palavra de Deus e a nossa concepção vamos apenas seguir a palavra de Deus olha o homem como o homem que não resmuta irmãos um homem que só avança amém Deus entendendo irmãos Pedro era tão louco só avançava e todo o que escandalizou Jesus chegou Jesus tem pena de ti você não se quer não não fala uma coisa dessa Jesus ele olhou e a puta que ele sempre escandalizou escandalizou até Jesus ele era avançado demais meus irmãos amém tem que ter homens que tem coragem suficiente para obedecer toda a Bíblia alguém pode dizer que eu vou obedecer a Bíblia eu vou como diz que eu perdiço em a palavra de Deus agora quero que vocês prestem atenção irmãos Jesus disse para Pedro vá até o certo lugar e pega naquela jumenta e entrava aqui amém estão entendendo aleluia então Pedro foi e ele pegou a jumenta e ele trouxe a jumenta até o rei e Jesus ele pegou e montou naquela jumenta e quando montou na jumenta e ele foi até lá em Jerusalém e quando ele subia em Jerusalém existia um grande alvoroço em outras palavras havia uma grande confusão havia uma grande atração e as pessoas começaram a perguntar mas qual é essa atração o que essas pessoas estavam fazendo ali não mais o que perguntam mas nessa igreja nova o que esse jovem vai fazer nessa igreja nova o que eles vão procurar qual é a atração dessa igreja nova qual é a atração ali o que essas pessoas vão buscar o que eles estavam a fazer qual é a atração e as pessoas estavam entendendo mas eles tinham uma grande atração ali e agora eu não pergunto qual é a atração sobre a montanha e vamos agora eu quero te dizer uma coisa qual é a atração sobre a montanha e pôr montanha amém porque o problema não é apenas atração mas havia uma atração sobre a montanha ele entrou numa rua eu quero te dizer que Jesus estava na montanha amém estão entendendo aleluia e ele subiu por cima daquele momento e ele estava estava em bravo e quando ele entrava as pessoas pulavam as pessoas pulavam e eles cantavam os anos na os anos eles pegaram os ramos e quando pegaram os ramos eles começaram a amassar para Jesus levantaram os ramos no ar e começaram a cantar e havia uma grande atração amém porque meus irmãos a atração é quando existe uma coisa que é incomum amém estão entendendo amém quando é uma coisa incomum então aqui o Senhor não o atrativa estão entendendo o que vai dizer é por esse motivo irmãos quando você veja uma mulher decolar já vai mais um grande escada tem que ser toda uma coisa comum quando você veja uma mulher decolar sabendo já vai nos câncer porque se tornou uma coisa incomum a atração é uma coisa incomum que acontece no meio das pessoas e as pessoas se sentem atraídas por aquilo então o que eu vou dizer podem dizer amém aleluia então Jesus não é comum irmãos aleluia você vai dizer não mas era comum Jesus mandando na jumenta porque jumenta é animal de carga eu por aí quero te dizer que não era comum amém porque é um animal vamos recorrer no antigo testamento amém o que significa jumenta jumenta significa é um animal de carga sim mas o que representa jumenta jumenta é um animal impuro amém e no antigo testamento Deus disse para vocês que eles tinham comido todos os animais mas que eles tinham unhas perdidas eles não podiam comer para criar animais impuros amém eles representam um animal impuro as latas de pica amém noé meus filhos levam o cão e os três filhos que não é pia quando os filhos de noé que era o cão ele viu a vida do pai dele e quando viu a vida do pai o pai amaldiçoou amém e ali a geração de cão se tornou maldita e noé ele disse para o ser no jafé que o ser seria perdido e o jafé habitaria na terra de sém amém então entender o que é sém e jafé sém é os janeiros jafé é os samaritanos é por esse momento que você observou que lá na palestina eles estavam ali do lado de sá maria e ali os judeus amém porque era o cumprimento da profecia mas aquilo não era uma grata atração amém aleluia 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 mas escutem com a lição então não era permitido eles cumperem a reina de mãos em povo porque aquilo era o tipo de evangelho o evangelho estava instruído para os judeus para os judeus os judeus eles não tinham palavra os judeus somos nós um povo sem Deus um povo sem palavra um povo sem nada Deus apenas tratava com os judeus e quando tratava com os judeus tratava eles como povo amém não como indivíduos não indivíduo amém mas tratava eles como povo amém é por esse motivo que quando lhe dava a vida é nossa da refeição deles a vida é nossa daqueles que serão chamados que serão salvos a vida chama os 144 mil que são mais dois e trípicos de Israel amém estão entendendo a vida chama eles como um povo mas dois não nós somos covareia do mar amém estão entendendo você podem dizer amém amém Jesus ele estava a desejar uma coisa que seria a fundura amém porque a palavra ainda estava sobre os judeus o evangelho ainda estava sobre os judeus então leva o que eu estou vendo tem a gente para vocês que os animais de unhas perdidas os animais impuros e jumenta é o animal impuro jumenta é o animal de unhas perdidas aqueles animais não podem comer amém são apenas os animais puros mas êxodo 13 e 13 a bíblia diz que para santificar uma jumenta um animal impuro tinha que ter um cordeiro lito lito e sangrado pelaquela jumenta amém o que Deus estava a dizer Deus estava a desejar a retenção dos judeus aleluia vocês podem dizer amém amém então irmãos lá tem o cumprimento Zacarias 9 e 9 amém um homem chamado jesus estava montado como uma jumenta e quando estava passando na jumenta ele entrava e as pessoas clamavam ozana ozana e quando perguntavam esse é o filho de David quem é esse? não ele é um profeta eu porém eu te disse irmão eles porém disseram a píblia não te diz que jesus falou eu sou o profeta amém amém a píblia fala que o povo que olhou e chamou esse é o profeta amém realmente ele era profeta mas ele era mais que o profeta amém ele realmente foi um homem mas foi mais que um homem aleluia mas quem era jesus era feita de pesco era carne imada amém mas a atração não era presta porque era deus a carne imada ele estava montado em uma montagem aleluia mas com a montanha qual é a atração sobre a montanha meus irmãos e qual é essa montanha amém 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 mas nós precisamos avançar qual é a atração sobre a montanha e como não está com irmãos amém estamos a dizer vamos levar um pouquinho na bíblia é bom pregar em tipos amém porque as coisas estejam mais carregadas no nosso coração nós continuamos a compreender claramente amém uma história já conhecida uma história já bem conhecida amém no tempo da bíblia existia um homem chamado Elias vocês conhecem Elias amém amém então naquele tempo tinha um homem chamado Elias e no tempo de Elias existia muitas denominações existia muitas denominações muitas igrejas muitos tabernáculos amém muitos disse que disse muitos Moisés disse Moisés disse e lá tinha muita confusão discussão da doutrina discussão de interpretação cada ancião com a sua tendência estão entendendo mas tinha um homem que era em comum entre eles um homem chamado Elias amém e Elias quando viu aquela confusão Elias não suportou aquilo ele disse não vamos parar com essas coisas vamos subir na montanha amém e vamos subir na montanha vamos ver qual é esse qual é esse Deus que será traído outra vez na oração amém estão entendendo irmãos nós temos que parar ali as pílpias amém temos que parar nas posturas e temos que ver esse Deus real em nossas vidas qual é esse Deus que Deus disse Deus disse Deus disse qual é esse Deus um dia irmãos quando Siderão se encontrou com o Anjo no Anjo chegou para Siderão e disse no Siderão oh Siderão homem devolou o Anjo disse oh isso aqui o Anjo o Anjo o Anjo disse o Siderão o Senhor é contigo o Senhor é você comigo aqui na miséria nunca viu um sinal nunca viu um conchonar nunca viu um cego a ver o Senhor é comigo esses homens estão pregados e você correndo qual é o sinal qual é a incidência devem ser com eles qual é a tração irmão não é a confissão não é a confissão mas a palavra não é o conhecimento irmãos tem que ter um sinal sobrenatural porque Deus realmente é comigo é isso amém é brincadeira isso amém não queremos estórias no público não queremos estórias no público para com estórias amém vamos na realidade vamos na prática tem que ter homens e irmãos conspindo o Delias quando Eliseu recebeu o chupindo o Delias ele disse eu vou testar o Deus Delias e ele pegou o capa de Delias e ele pediu as almas e ele fez um milagre de Delias em dobro estão entendendo? investiga a bíblia onde as pessoas que ele está tudo no irmão Prato irmão Brana Neve irmão Brana no Feixe isso é idolatria estão entendendo? aquele mesmo Deus é pra nós a cruz da defombo é pra nós não vamos par de claridade eu vou te ver que é par de claridade isso é idolatria no tempo dos apostos eles venham a sobra de Pedro é pra nós amém ah não Pedro Guimarães toda a sua pergunta colou mesmo assim é pra mim vai ter que virar amém eu vou te ver o primeiro é que e eu não prometo e lhe vai voltando os Pentecostes amém amém eu vou te ver amém amém nunca vai me apresar e apareces todo o lugar vão te acontecer proibida pra mim o primeiro é que a promessa é pra mim amém pelo Luís do Pentecostes ele se vai vir essa promessa é pra vós pra vossos filhos amém os que estão em mãos e é só que pode ver nosso final